Bom dia, boa tarde e boa noite, meninos e meninas do YouTube. Nando na área, pra mais um vídeo do canal. No episódio de hoje, o episódio número 2 da série... Guerreiro? É isso aí, episódio número 2. A gente vai hoje fertilizar os campos. E chegou mais um vídeo? Bora ver no que vai dar. Eu sou o guerreiro e partiu trabalhar então. É isso aí, é isso aí. Eu vou mostrar aqui pro pessoal os campos que a gente vai trabalhar. Eu vou fertilizar o 167, que é esse campinho aqui. E o Nando vai fertilizar o campo 9, que é esse campo aqui. É só uma observação. Uma observação importantíssima. No último episódio, a gente esqueceu de finalizar o contrato em vídeo. Mas a gente terminou com mais ou menos 4,6 centos. Aí, claro, a gente comprou o fertilizante. Que eles não... Quando a gente aluga, não vem junto, né? A gente pode encher as máquinas. Foi dois pallets de fertilizante. E o aluguel dos tratores tá incluso já no contrato. E a gente vai fertilizar toda a terra pra pegar o bônus ali, né? De 100% concluído. E vamos depois ir esvaziar, deixar o fertilizante guardado pro próximo trabalho, quando a gente precisa. É isso aí. Caveira é caveira. Então, caveira é neles. Bora lá. É isso aí mesmo. Vamos lá. Tem carona pra mim? Ah, não. Eu também tenho que trabalhar, né? Eu também tenho que trabalhar. Ah, mas aí eu for me alugar um Fendit aqui de 1939. É, esse aqui é o equipamento do serviço ali, né? Que o contrato já define o equipamento, né? Porque se a gente for alugar esse mesmo equipamento aqui fora do contrato, a gente vai gastar muito mais. Então, a gente pega e já aluga pelo contrato que é mais econômico, vamos dizer assim, né? Já é o que vem e pronto, né? Exatamente. Exatamente. É, então vamos lá. Então, galerinha, não se esquece. Deixa aquele like gostoso no vídeo. Se inscreve. Se inscreve, é. Se inscreve já. Comenta. Aqui o caminho não custa nada. O dedo não vai cair. E o mais importante, né? Quem não viu o primeiro episódio, vai estar na descrição o link da playlist pra assistir desde o início, pra não perder nada. A saga do O Sonho, no Farm Simulator 22. É, esse é o sonho. Oi, 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 rapaz. O carro me cortou e eu cortei ele. Ah, eu nem sei onde é que eu tô. É, tu tá vindo pro lado errado, cara. Era pra tentar pegar da direita lá. Não, cara. É, sim. Eu já tô no meu campo. Eu pego a direita aqui em cima e sumo, cara. Não, volta pro asfalto, cara. E pega a esquerda, que é mais fácil. É só pegar o asfalto que vai sair na terra. Aí, daí vai me comer diesel, né? Eu peguei um bug no mapa aqui, ó. Por quê? Deu. A textura de lama no asfalto, ela tá acima da camada do asfalto, ela tá flutuando. Ah, isso aí acontece, cara. Isso aí acontece muito quando a gente edita. Quando a gente vai pro paisatismo, que dá um amenizar, um esqueminha assim, o negócio fica louco. Mas é isso aí. Tá bom, já cheguei no campo aqui. E já vou dar prosseguimento no serviço aqui de Peu. Tu já chegasse aí também? Ainda não, cara. Aqui o meu campo é longe, cara. Eu pego a BR aqui e me sumo. Eu vou dar uma olhada no campo antes de começar, então, pra gente começar meio junto aí. E o meu trator, o meu trator na banguela anda, 52 quilômetros por hora. Aí, ó. O meu anda pouco. Olha, aqui tá tentado beterraba. Eu vou fertilizar beterraba. Oi. Ó, eu não couro beterraba, hein? Não adianta nem vocês pedirem. Beterraba e batata eu não couro. Mas provavelmente vamos ter que trabalhar com algum episódio com isso aí. Eu vou pegar férias, eu vou pegar férias nesse dia. Ah, nesse dia tu pega férias? Eu vou pegar férias. Atestado, né? Atestado. Ô, rapaz, que campinho bonito. Ah, mas eu acho que meu fertilizante não vai dar nem pro cheiro. Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Porque nesse mesmo mapa aqui eu tenho o MapOff, né? E eu joguei ali, eu fiz numa terra maior. Ó, eu comprei dois pallets e sobrou. Nossa, muito sobrou. Quase tudo. Já chegasse aí? Já cheguei aqui. Então, bora fertilizar. Isso aí. Vamos lá. Eu desliguei o motor do meu equipamento. Nós é louco. Acelera, 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 acelera. Nossa, esse aqui, esse é comprido, hein? Esse aqui vai longe o fertilizante. Esse lancer aqui é violento, né? Esse aqui, olha, é um tapinha pra fertilizar esse aqui, cara. Muito bom, muito bom. O meu mini mapa ficou azul, não sei porquê. Ficou? O teu tá azul também, hein? É do nitrogênio, né? Ah, nós estamos passando, é nitrogênio, rapaz. É ureia, então é ureia. É pra ser ureia, né? Pô, mas aí ureia com o tempo desse de sol vai queimar tudo. Não, acho que não é nitrogênio. Nitrogênio é com cal, não é? Não, nitrogênio. Não, nitrogênio é... É ureia, cara. É o pH, né? É o cal, né? É, o cal é pra controlar a acidez. É a base de cálcio. Então, tamo... Ué, eu já tô quase terminando o tempo, cara. Eu também. Eu uma passada dava, porque eu não me liguei no tamanho do lancer aqui. A gente faz até mais algum contratinho nesse episódio, hein? É. E o meu acabou. Fertilizante. O teu... É. O teu sobrou fertilizante? Sobrou... Vai sobrar, de certeza. Vai ter que vir aqui no meu campo. Já acabou. Já acabou. Vai ter que vir aqui... O meu tá com 10% ainda. Eu já passei o campo. O meu campo é maior que o teu, cara. É, mas o meu... Adivinha só. Acabou com 82%. 82% concluído. Sobrou 7%. Não, 8% deu ainda. Tá, eu tô indo no teu campo aí. Vem aqui. Eu vou ficar aqui na sombra esperando. Pô, daí eu não sei se tu vai conseguir fertilizar, né? Se não conseguir, daí... Aí eu pego o teu trator e fertilizo. Não, mas vou conseguir de certeza, porque eu tô na mesma fazenda, né? Ah, é, né? Tá certo. Tu vê, rapaz. Não sobrou nenhuma gota. Aí tu vai chegar daí... Tu vai começar aqui por cima. Aí por baixo aí já tá fertilizado. Comecei bem, já... Só cheguei no campo e já entrei fertilizando. Ah, sim. Aí tu vem aqui pela parte de cima. Não, beleza. Eu vou ir por cima, sim. Eu já tô a caminho. Ó, o meu trator pega 53 por hora também. É rapidão os bichos, cara. Não, é. Aqui tá com o Valtrinha novo, né? É, o Valtrinha mais recente. Defende de 1979, né? Interiorzinho bonito do bicho. Esse Lancer aqui pega 42 metros, cara. De largura. Caramba! 42. Tem ali do lado no menu ali, ó. Tá lá embaixo, ó. Largura parcial, parará. E não sei o que. Ah, 42, né? É, 42 metrinhos. Tá, chegamos aqui. Onde tu tá, eu tô lá por cima, né? Isso. Não, pega as tuas direitas aí. Entra no campo aí as direitas mesmo. Fertilizando já? Não, não. Tá vendo o meu trator lá no canto de cima? Tô. Isso. Começa dali pra baixo. Da estrada pro sentido... A descer lá pro finalzinho, lá pro fim. Isso. Tá lá. Tá lá, no caso. Isso. Bem nessa reta aí. É, só que eu vou mais pra esquerda aqui pra pegar uma parcela maior, né? É. Aí marca azul aí pra ti. O campo. Ah, dá de vir no mapa. Dá de vir no mapa certinho. Onde... É. Onde tu não fez, né? 85% concluído. Campo 9 concluído. Mas eu vou até o fim. Bom... Não, deixa sobrar um restodinho lá pra nós. Não, tá só com 5%, cara. Não vai afetar muito, não. Não vai mudar nada, é? É, tá 4%. Pô, mas vamos economizar, né? É, né? Nós sendo pobres, né? O campo já foi... Vamos dar dinheiro pros caras? Tá, vamos lá pra loja. Calma aí, calma aí, calma aí. É isso aí. Já chegou naquele momento o mendigagem? O mendigagem de... É, de likes. É, já deixou o like. Comentar, se inscrever. Aquele procedimento que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Vamos fazer, pessoal. Vamos colaborar. Ajuda o canal que os conteúdos só tendem a melhorar. Exatamente. A gente é meio louco, meio perturbado às vezes. Mas a gente procura sempre fazer, dar o nosso melhor. Então... Só quando temos acordado. Não consigo colaborar. Exatamente. Tá escutando a minha buzina aí? Não. É porque o volume do jogo tá baixo, eu tô de headset pra escutar o... A carro, né? Muito bom, mas o meu trator tem buzina. O meu também tem, mas eu não usei ainda. O meu trator tem buzina. Tem buzina. Não acelera muito, rapaz. Não acelera muito. É, eu tô no padrão, cara. A polícia vai pegar nós? Não, aqui é máquina agrícola, não dá nada. É, mas eu ando na contramão, né? Ah, não. Eu tô normal, né? Não, mas aqui eu sou vida louca. É vida louca. Eu não gosto. Cheguei na loja. E eu já tô no cabo aí. Eu me lembro que teve esse poste aqui que teve um cidadãozinho no primeiro episódio e ficou engalhado com uma coletadeira. Ah, ali foi o poste que me deu um calcinho, cara. É, foi o poste. Aqui os pezinhos que o contrato também fornece pra nós, que ninguém bota, né? Eu vou botar só de raiva. Vai engatar o pezinho? Só de raiva. A gente vai conversando com a galera. Isso. É. Olha aí, ó. Eles vão escutando a minha voz linda e maravilhosa. Eu vou descarregar o restante do fertilizante aqui. Isso. Eu vou descarregar também, né? Não, né? Não sobrou, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas não, tem que mudar a ferramenta aqui, né? Não dá pra descarregar, cara. Dá, cara. Tu tem que apertar. Ah, achei descarregar. Isso, aí. Já temos alguma coisinha de fertilizante, se precisar, né? Muito bom, ó. Até vou ver quantos que nós tem ali. Quantos litros? É, ó. Nós temos quase 200 litros, cara. Nós temos 277 quilos. Tá bom. E aí, será que pegamos mais algum servicinho ou finalizamos esse EP por aqui? Eu acho que podemos finalizar, né? Podemos finalizar. Episódio um pouquinho mais curto, mas... Próximo episódio aí a gente vai estar fazendo outra coisa que a gente provavelmente não fez ainda. E é, exatamente. Daí não vale a pena, né? Vou pegar e já vou entregar, então, os contratinhos aqui. Cara, posso ser bem sincero pra ti? A gente tinha 4,600, né? A gente tá com 4,809. Não vale a pena, não vale a pena. Tipo, a semente... Semente até vai, agora local é muito caro, né?